O comandante e toda sua tripulação tem a satisfação de recebê-los a bordo. Visão, meu mano, sumido. Quanto tempo, hein, meu parceiro. E aí, o que aconteceu, meu mano? Você voltou pra cá agora assim, rapidão. Então, mano, tentei a sorte lá, mas moiou, tá ligado? Cidade comandada por um mercenário, muita falsidade envolvida. Só quem é muito idiota trabalha com esse cara. Tô fora. Demorou, então, meu pitch. Tô aí no aeroporto te buscar aí. Pra não explorar o papo em dia aí, vou te buscar aí, que não vai lá na favela. Lá demorou, vai ter no churrasco. Boa tarde, Felipe. Não sei se a senhora percebeu, mas a senhora estava acima do limite da via. A via é limitada a 50 km por hora. A senhora estava acima dessa velocidade. Doutor Bá, desculpa, eu não tinha percebido, viu? Mas não vai se repetir, hein? Fica tranquilo. Tranquilo. Na próxima vez tem mais atenção, tá? Senão a senhora vai estar recebendo uma multa aí, tá? Por excesso de velocidade. Tá liberada. Aí, Magin. Acorda aí, pô. Se liga quem tá de volta, né? Caralho, nem fudendo que o patrão votou. Fala, meu mano Shelby. Vou revelar novamente, meu querido. Como é que andam as coisas? Fala aí, careca. Quanto tempo, cuzão? Salve, rapaziada. Caralho, quanto tempo, mano. E aí? O que tá rolando minhas churras aí? Mó larica, mano. Faz o seguinte, meu parceiro. Segura que hoje vamos queimar aquelas picanhas com a saininha de qualidade pra botar esse papo em dia. Fechou? Mas e aí, mano? O que tem de bom pra fazer nessa cidade? Relaxa, meu parceiro. Que aqui na cidade tem de tudo. Cola aqui comigo que eu te mostro. Caralho, mano. Essa vida vai ser foda. Foda, 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 foda. Eu gola, sete, jacaré, bordado.